Fala pessoal, essa aqui é a continuação da aula anterior. Na aula anterior eu fiz uma cabeça já de personagem. Essa aqui eu estou fazendo outro exemplo de personagem também. Isso é importante que a gente vai pegando várias dicas e na medida que a gente for treinando uma e outra a gente vai, obviamente, aperfeiçoando. Gostaria de agradecer também a todos que estão visitando, quem está visitando pela primeira vez. Não deixe de assistir as aulas anteriores, porque, enfim, isso aqui é um canal que vai explicando uma aula baseada na anterior. Aí se você está chegando pela primeira vez, se for possível, vai dando uma olhada nas anteriores, porque para a gente não ter que ficar reexplicando. Bom, a gente fez aquele processo que a gente viu na aula anterior, já de fazer um círculo oval. Aí eu tracejei ali uma linha horizontal e um pouco inclinada para fazer um olho maior que o outro. Isso aí é um desenho animado. Aí, nessa construção de desenho animado, a gente tem uma liberdade para construir o personagem da maneira que a gente quiser. O meu personagem, então, você vê que a maioria das feições eu crio em cima de círculos. Isso é o olho, a orelha, nariz, boca. Todo ele é baseado em círculos. E isso é bem simples, bem básico. Ele está de perfil, se a gente comparar com o primeiro personagem, que a gente viu na aula anterior. E ele vai estar usando um cabelo Black Power e costeleta. Esse também é um outro diferencial. Note ali que eu também fiz uma brincadeira exagerada ali com a sobrancelha e tal. E depois disso eu passo o contorno com o hidrocorro com a ponta média. E começo a fazer todo o contorno do rosto. Eu faço também a parte superior dos lábios. Faço o nariz, que é um pouco arredondado. Fecho o olho. Ele está olhando desconfiado para o personagem que está à direita. Olha a maneira aí como é que eu faço o olho, que é bem simples. Ele fica com uma bolinha no meio. É bem desenho, bem animado, bem simples, bem... Bem teen mesmo, bem infantil. Mas é uma linha. Para quem está começando, quem gosta de fazer um personagem vetorizado, vai dando uma olhada em outros grafiteiros que gostam de fazer personagens vetorizados. No Brasil a gente tem alguns aí que se destacam, né? Aqui no Brasil também a gente tem muito grafiteiro que acaba misturando os efeitos do vetor com algumas sombras, com alguma luz. Porque a sombra do vetor, na regra clássica do vetor, ela não tem tantos efeitos. Mas aqui no Brasil a garotada faz essa mistura de efeitos e acaba ganhando uma identidade própria. Mas tem o Ombre Uno, que é um clássico do vetor. Tem o Cajamem, que é também um... Pô... Classe A mesmo, classicão aí. E enfim... Tem o Echo também, que faz um... Não que é vetor, e esse já fica na regra de um desenho que tem uma riqueza maior. Mas que ainda está nessa questão do animado. Tem o Insane. Enfim, tem muito grafiteiro bom aí. Muito artista de peso, de estrada. E é isso. Crie aí um fotolog, um flicker. Que essas mídias são essenciais para quem trabalha com imagem. Para você que está querendo se tornar um grafiteiro, é bom você ter uma página aí para se relacionar com outros grafiteiros. Enfim, a gente encontra nesse meio muitas pessoas que estão dispostas a ajudar, a trocarem uma ideia. Mas também, obviamente, você vai encontrar pessoas que não estão muito interessadas em divulgar o que conhecem. Eu respeito todos. Cada um tem sua posição, sua maneira de enxergar a vida. E é isso. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas é claro que você encontrando aqueles que possam te ajudar, isso vai ser legal também. Eu estou fazendo aí já com esse personagem a mesma coisa que eu fiz no anterior, né? Que é a inclusão das sombras. Essa é aquela sombra clássica de vetor. E depois eu vou fazer a inclusão de um tom mais claro, né? E da mesma maneira que eu fiz no anterior. Está bem rapidinho porque, obviamente, eu coloquei no acelerado. Essa aí é a quarta aula. Eu espero ainda colocar mais uma hoje. E é isso. Eu estou usando, para fazer o tom mais claro, um ocre ou um bege, como eu preferir. E um marrom. É porque também eu não estou falando o número do lápis porque é uma questão óbvia, né? A gente está fazendo um trabalho voluntário, não tem patrocínio. E, enfim, eu não vou ficar, nesse momento, dando nome para quem não está somando. Eu coloquei um vermelho escuro aí para fazer a base inferior do lábio. E, gente, vão treinando. Se puder, quiser, adicionar no Facebook. Tem muita gente aí que está mandando as imagens dos resultados, dos treinamentos. E eu vou dando uma olhada e vou respondendo. Bom, essa parte aí eu estou misturando é um marrom parecido com caramelo ou com ocre. Estou passando sobre o ocre. Eu ainda estou utilizando esse lápis de cor que tem a função de aquarela porque, como eu venho sempre dizendo, ele fica mais fácil de cobrir uma cor sobre a outra. Bom, o resumo é esse, gente. Eu fiz agora um outline, eu utilizei um laranja para fazer de contorno externo, de linha externa para os personagens. Não deixem de olhar. Se você está perdido no canal, eu faço umas listas. E tem aí a lista de 1 ao 9. E tem a lista da semana também, que é a lista mais atual. Obviamente, quando eu subir um novo post, a lista da semana vai ganhar uma numeração. E toda semana, a lista da semana vai ser o conteúdo mais atual que tem no blog. É isso, eu fiz uma assinatura, mas ela acabou ficando ao contrário porque eu esqueci de inverter aí na parte da edição. Bom, gente, estou acabando. É isso. Forte abraço para todo mundo mesmo. Mais uma vez, obrigado por estar assistindo. Estou muito feliz aí, independente que seja pouco, mas o importante é que eu tenho a certeza que, mesmo sendo uma quantidade pouca de acessos, as pessoas estão se comunicando e isso já está valendo a pena. Muito obrigado, gente. Forte abraço aí para todo mundo. Vamos que vamos. Feliz dia dos pais aí. E é isso. Muita tinta e boa sorte para todos. Valeu, gente. Tinta e boa sorte para todos.